Olá pessoal, vamos falar hoje sobre pronouns, isso mesmo, é normal termos dúvidas sobre isso e hoje a Tietchan Grazella fez um resuminho junto com o quadro aqui da Tietchan Carla, uma das nossas professoras oficiais da escola, que trabalha exatamente a diferença do personal program, I, you, do possessive pronoun, my, your, e do object pronoun, me and you. Vamos ver então qual é a diferença entre my, I e me. A diferença de your, you, you, his, he, him, her, she, her, its, it, it, our, we, us, your, you, you, they're, they, them. Eis a diferença meus queridos, esses subject pronouns são personal pronouns no sentido de sujeito da frase, eles são seguidos de verb, substituting names, things and animals. Graziella is a teacher or she is a teacher. Paula is my friend or she is Paula. Muito bem, vamos trabalhar então substituindo pessoas, esse pronoun que vocês já tanto conhecem. Já o possessive pronoun precisa ser seguido de things, personal things, animals, que pertencem, belong à pessoa. Então, my book, eu coloco um objeto e não my is good. What is good? My book is good. My jacket. My earring. My ring. Isso mesmo. Objetos que são your, your mouse, your daughter, your computer, his, his love, his life, his city, her, o que é dela, their, o que são deles. Acreditando então que vocês já tenham entendido esses dois ninhos de pronão, vamos então para o terceiro, que é o considerado o horror de sete cabeças. Objetos, pronouns, são simulados de verbos, eles seguem os verbos. Tell him, tell her, give me, give her, give you the book. Exemplo é o verbo love. I love you, you love me, I love her, I love her. Agora então nós vamos trabalhar com prepositions ou verbs que seguem os object pronouns. Muito bem. Tell, tell it, tell us, tell them. Você não pode dizer tell they, você não pode dizer tell I, give I the book, indiozinho, give me, give me the book, tell her the truth, give her love, give me some love. E, seguindo com prepositions, I'm talking about him, I'm telling about her, count on you. Estude aí então, façam os exercícios das apostilas e com a manhã no Peter Brasile. Have a nice day. Have a nice day. Tchau. 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 Tchau.